Paz e bênção a você e a sua família, saúdo cada irmão, cada irmã da nossa Arquidiocese de Campinas, os senhores presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, um por um, é quaresma. Quero recordar que nós temos um instrumento muito precioso para nos ajudar a avançar no caminho penitencial e no caminho da conversão pessoal e comunitária durante a quaresma, qual seja, a campanha da fraternidade e que neste ano tem como tema a fome, precisamente, fraternidade e fome. E como lema, dá-lhes vós mesmos de comer. A campanha da fraternidade é o modo brasileiro de celebrar a quaresma. Pela terceira vez a fome é tratada pela igreja no Brasil na campanha da fraternidade. Este ano, com o tema fraternidade e fome, somos convidados a considerar a fome como referência para a nossa reflexão, oração e nosso propósito de conversão. Não nos esqueçamos, milhões de brasileiros e brasileiras experimentam a triste e humilhante situação de não poder se alimentar, nem dar aos seus filhos e filhas o alimento indispensável a cada dia. Hoje, 33 milhões de pessoas enfrentam a fome em nosso país. Neste sentido, a campanha da fraternidade deste ano quer despertar em nós uma sensibilidade solidária com aqueles e aquelas que são vítimas. Vítimas de uma estrutura social e política que concentra os bens nas mãos de poucos, de maneira especial, os alimentos. Aliás, os alimentos hoje são regulados pelo mercado, são mercadoria e quem não tiver dinheiro para comprá-los deve passar fome. Fraternidade e fome denuncia a vergonhosa chaga social dos famintos em um país que é grande, um dos maiores produtores de alimentos. A fome clama aos céus e ressoa em nosso coração. Ela é a expressão de uma profunda incoerência dos cristãos que se dizem seguidores daquele que veio multiplicar os alimentos. Estamos muito distantes, nós todos, sim, estamos muito distantes das primitivas comunidades cristãs que, como diz o texto de Atos, tinham tudo em comum, partiam o pão pelas casas com alegria e simplicidade de coração. A fome de uma pessoa deve nos incomodar. Então, perguntemos-nos, como foi que nos tornamos indiferentes diante da fome de milhões de nossos irmãos e irmãs? O Papa Francisco nos ensina, diz Jesus era assim, tinha sempre compaixão, pensava sempre nos outros. Jesus se comovia. Jesus não é insensível, não tem um coração enrijecido. Jesus é capaz de se comover e cuida de quantos o seguem. Ele quer que participemos da sua compaixão. Por isso, diz, dá-lhes vós mesmos de comer. É vocação, graça e missão da igreja obedecer e cumprir a ordem de Jesus. Papa Bento XVI afirmou, a união com Cristo que se realiza no sacramento, na Santa Missa, habilita-nos a uma novidade de relações sociais. A mística do sacramento tem um caráter social, porque a união com Cristo é, ao mesmo tempo, união com todos os outros aos quais Ele, Cristo, se entrega. Diante da realidade da fome e do mandamento de Jesus, não é possível ficar parados. Vivamos a dimensão social e fraterna da fé. Celebremos com alegria e dinamismo e criatividade este caminho de conversão pessoal e comunitária que é a campanha da fraternidade. Engajemos-nos todos, todos, na vivência da campanha da fraternidade. E que no Domingo de Ramos ofereçamos nosso gesto concreto de solidariedade abençoada quaresma e que Deus, na sua grande bondade, abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?